Oh-oh-oh-oh-oh Um dia tudo irá vindar Um dia Jesus, Ele voltará Um dia sim, e bastará Um dia, um dia Um dia eu vou subir ao céu Deixar este torrão ao léu Não quero saber de ficar Um dia eu voarei De asas não precisarei Foguete ou disco, motor Apenas eu atenderei Ao vinde do Senhor E o mesmo Senhor vencerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trompeta de Deus E ele vem buscar uma igreja adornada, preparada Que está aguardando o dia de encontrar com o doido Aleluia! A força que atrai a mim É forte não, vacilarei Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Estou sem hora de louvar Louvando então eu partirei Ao doce e eterno lar A casa é do meu rei A força que atrai a mim É forte não, vacilarei Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Estou Senhor a te louvar Louvando então eu partirei Ao doce e eterno lar Casa do meu rei A gravidade Eu vencerei E face a face eu verei A Jeová A Jeová A Jeová A Jeová A Jeová Face a face eu verei A Jeová A Jeová A Jeová A Jeová A Jeová Deus abençoe A Jeová A Jeová A Jeová A Jeová A Jeová